Uma coisa que eu acho que é uma boa solução é a Sônia Abrão talvez apresentando o programa. Por quê? Por quê? Eu adoro o Tadeu, acho que ele tem talvez o perfil de outro tipo de entretenimento. A Sônia Abrão é apaixonada pelo BBB. Ela é uma das pessoas que mais se envolve. E a gente viu ontem, a gente tem visto o programa, o Big Brother Brasil, com uma audiência que até tem mais a ver com o horário vespertino. Deu 10 pontos no Ibope dia desse, que é o horário do chocolate com pimenta, esse tipo de coisa. E a Sônia Abrão na rede de TV é um fenômeno de audiência para o horário que ela pega, que costuma ser de zero para zero, mas no dela vai lá para o alto, a repercussão dela é gigantesca, é uma coisa seríssima. Então eu acho que a Sônia Abrão comandando o BBB pode ser um negócio diferente. Pode dar ali um... já que vai chamar a gente de outras emissoras, por que não chamar a Sônia Abrão também? Para dar esse novo verniz, para dar essa nova energia. Eu acho que pode ser uma solução. Tem muita gente que não gosta das pessoas que a Sônia Abrão torce. Ano passado ela torceu para o Arthur Aguiar, esse ano ela torceu para a Armandex. Então ainda tem mais essa vantagem. Para quem não gosta de quem ela torce, ela teria que ser um pouco mais imparcial. Então até tira isso também, das pessoas que ficam nervosas com a torcida da Sônia Abrão. O que o senhor acha aí de Sônia Abrão apresentando o BBB, ela que troca a má ideia com o Boninho pela internet? É, eles são bem amiguinhos. Então acho que pelo menos essa ponte ela já quebrou. Quer dizer, essa ponte ela já passou. Já conseguiu chegar no Boninho. Mas eu acho ótimo, desde que ela venha, seja meio igual o técnico de futebol, entendeu? Ela venha com o time dela, com a equipe dela toda, os seus comentaristas. Porque aí você já transforma, faz uma mesa redonda, aquele negócio, entendeu? Já tira esses quadros de humor aí que não estão funcionando. Bota lá a galera toda da Sônia Abrão para eles descascarem o abacaxi em cima da galera, porque aí ela não pode falar, mas quem diz que os seus comentaristas não podem opinar por ela, né? Então eu... Então, porra, perfeito. Porra, o Aronturra fazendo a entrevista com o Eliminado, né? A rapaziada toda lá, porra. Eu, cara, acho que tem jogo, hein? Tem jogo. Tem jogo. Sônia Abrão no BBB24, se não for apresentando como participante. No mínimo. No mínimo. Um dos dois tem que ter, porque a Sônia Abrão é legal, pô. Eu sou foda a Sônia Abrão.